Boa noite, Giba. Boa noite, Madá. Tudo bem com você? Tudo ótimo e boa noite também para os vitrineiros e vitrinaltas que vão nos acompanhar aí, não sabemos quando, porque esse programa está sendo gravado. Gravado. E lembre-se, quem quiser fazer pergunta... Pode deixar a sua pergunta nos comentários, tá bom? Embora esteja sendo gravado, o nosso convidado, que é muito especial, vai responder depois, com toda certeza e com carinho para vocês. E hoje, Giba, eu tenho um convidado extremamente especial. Sabe aquele amigo que é cliente e depois vira amigo? Ou é amigo e depois virou cliente? Já a gente nem sabe mais, mas virou aquela misturança toda. Então, com muito carinho, hoje eu quero receber ver o gerente corporativo de SSNAQ, segurança do trabalho, qualidade, meio ambiente, da Expresso Nepomuceno, que é o Eduardo Elias. Vem para cá, Eduardo, bater um papo comigo. Opa! Boa noite, boa noite, madame. Boa noite, Gilberto. Obrigado pelo convite aí. Boa noite, Giba. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada, de verdade. Edu, a gente trocou um papo outro dia, né, quando eu te convidei, e um dos motivos, né, que eu gostaria de te ouvir, você é gerente corporativo de uma empresa com 7 mil colaboradores. Você quer acrescentar um pouco mais aí no seu currículo, falar um pouco mais do que você está fazendo? Eu sei que você está fazendo um MBA também. Fala um pouquinho mais. Bom, obrigado, Madá. Obrigado, Gilberto, pelo convite. Eu que me sinto honrado por participar do programa. Obrigado pelo convite, né, falar um pouquinho desse tema que trilha a minha vida ao longo desses 20 anos. Para mim é uma satisfação estar compartilhando um pouquinho da minha vivência, desse mundo corporativo que a gente vive, que é extremamente interessante aí do ponto de vista organizacional. Falar um pouquinho sobre mim, né, eu sou Eduardo Elias, eu estou aqui no sul de Minas, estou ocupando, né, o cargo de gerente corporativo de SSMA aqui e sustentabilidade do Grupo Expresso Nepomuceno, né, o grupo é uma instituição familiar que já tem 65 anos de trajetória, está entre os 10 maiores players de mercado. Então, é um desafio muito grande aqui, a gente está à frente dos principais negócios da companhia no corporativo, né. Falar um pouquinho sobre mim. Bom, a minha área, como eu disse, 20 anos de trajetória de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade, agora um pé cravado em sustentabilidade SD, que é uma temática muito nova de mercado, então é muito interessante se a gente tiver a oportunidade de poder dar uma pincelada também nesse tema. Com certeza. Um pouquinho da minha formação acadêmica, eu estou cursando o MBA em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, também estou cursando sustentabilidade SD pela BV, que é uma das principais certificadoras do mundo no tema de qualidade e sustentabilidade SD, entre outras normas de certificação. tem também um MBA em executivo em saúde e segurança do trabalho pela PUC Minas, sou especializado em segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, sou graduado em engenharia de produção e tecnologia ambiental, e também sou técnico das áreas de segurança do trabalho e meio ambiente, né, e auditor líder das normas ISO 9001, 14001, 45001 e 39001, é uma sopa de letrinha aí, mas são normas importantes para o nosso universo aí de qualidade e que faz os sistemas de gestão das companhias girarem de forma saudável, né. Uma curiosidade sobre mim, também sou practitioner, master practitioner em PNL, que é um dos temas que eu tenho uma paixão muito grande, toco no paralelo do mundo corporativo. Olha, precisamos trocar figurinhas depois sobre isso, hein, senhor Eduardo? Também sou especialista em Enneagrama, que também é um tema que eu sou apaixonado, que é um estudo de personalidades, que são temas que... Os nove pontos do Enneagrama, né? Os nove pontos do raio, e esse ano, por felicidade, eu me torno treinador do tema Enneagrama, que também é uma coisa que eu tenho uma paixão muito grande, num mundo paralelo, digamos assim, do mundo corporativo. Esse é um pouquinho sobre mim. Olha que bacana, né? O Eduardo falou duas coisas aqui tão bacanas, tão primordiais, que eu já anotei aqui que eu não posso perder. Eu comecei dizendo que o Eduardo é um cliente que virou amigo, e nada acontece sem uma forte conexão. Nós somos energia, e nós nos conectamos em algum momento, né, Eduardo? E teve essa conexão, eu sinto isso, todas as vezes que comercialmente nós nos falamos, você sempre com muito carinho comigo. Então, teve essa conexão. Então, e é um assunto, os dois assuntos que você falou, que é sua paixão, também é minha. Então, depois a gente pode trocar figurinhas sobre isso, eu estou escrevendo até um livro, que o Gilberto, ele prefaciou o meu primeiro livro, e esse último que eu estou escrevendo agora, né, Acredite em Você, é baseado na PNL. Olha que bom. Então, é muito legal, né? Mas é conexão. E o Eduardo começou falando, estou como gerente corporativo. Porque a vida é essa, nós estamos em determinados momentos, estamos. Mas o mais importante é sermos, nós o somos, né? Somos, é isso aí. E o Edu, eu vejo muitas pessoas comentando sobre você como líder. E como é ser líder em um ambiente técnico e ao mesmo tempo grande, porque são 7 mil colaboradores, embora você seja gerente corporativo de uma área específica, mas ao mesmo tempo, nós sabemos disso, toda a liderança impacta no todo, como num efeito borboleta. Então, qual é o grande desafio do Eduardo hoje? E ao mesmo tempo que eu sei, porque eu vejo comentários, você é inspirador, você inspira o seu time. Como é que funciona esse desafio de ser, ao mesmo tempo, líder de uma área técnica e de uma empresa do porte, da Expresso NecomoCentro? Uma pergunta muito interessante, sabe, Madá? Primeiro que fico muito feliz. O universo faz as pessoas se encontrarem e aí nos fez encontrar em determinado momento de uma relação comercial e digo mesmo pela relação de amizade. Estou aqui especialmente pelo seu convite, e a gente acaba se conhecendo e tem uma afinidade muito grande. Muito obrigado, você é uma pessoa muito querida para mim. Obrigada, Eduardo. Temas que a gente tem em comum, PNL, mas voltando à questão da liderança, uma liderança mais humanizada, sabe, Madá? Depois da pandemia, a gente vem passando por momentos, vocês falaram em outras lives, a pandemia trouxe isso para a gente, acho que a questão da liderança humanizada, da liderança inclusiva, apesar de eu estar como gestor de uma área técnica e dentro do meu time nós termos praticamente 200 pessoas espalhadas pelo país, hoje a gente atua praticamente em três estados, mas acaba que indiretamente ou diretamente acaba que a gente lidera as outras pessoas também das outras áreas, liderando projetos importantes para a companhia, liderando especialmente nessa área de saúde, segurança, meio ambiente, qualidade e sustentabilidade, que a gente sempre tem um viés educativo, um viés de orientação, de convocação do time para defender um resultado, então isso para a gente é extremamente importante. de um tempo para cá e a maturidade traz isso para a gente, o crescimento profissional, a vivência, vai trazendo que a gente tenha esse entendimento mais do ser, a questão da empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa, ter uma, de novo, uma liderança mais humanizada, mais inclusiva, mais diversa, liderando a equipe de uma forma que a gente entenda o problema de uma forma não só técnica, do ponto de vista operacional e de cumprimento de tarefas e de processo, mas sim entender o ser humano. Acho que isso é importantíssimo por um líder e ter esse viés dentro da organização, faz com que a gente nos torne diferente. Então, fico muito feliz com a nossa companhia que prioriza isso para a gente com uma liderança preparada e mais humanizada para que a gente possa liderar de forma a atingir resultados importantíssimos para o nosso negócio. É isso aí. E você fala num ponto que eu defendo há bastante tempo, que é a questão da liderança humanizada. E quando a gente fala de liderança mais humana, aquela que compreende, como você falou, o outro, não está lá só preocupado na tarefa, mas está preocupado também com o ser humano, com as questões humanas. E a gente vive hoje muitos conceitos bonitinhos no papel ainda. A gente sabe disso. Mas quando a gente lê algumas coisas de empresas por aí, o que elas estão fazendo, às vezes a gente percebe que não é sempre uma liderança humanizada. Até outro dia aí a gente acompanhou a própria questão das mulheres no comando ainda as pessoas não conseguem aceitar. Enfim, assuntos que a gente já deve ter aqui no Papinhão. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é em questão da inclusão. O como que, para que, e aí fala de forma, o recado para os líderes, quem está no comando hoje, como é que você, líder que está aí do outro lado, deve entender a questão da inclusão dentro das suas fileiras de trabalho? Hoje a gente fala muito de diversidade como um todo, mas no frigir dos ovos a gente vê que ainda não é bem assim. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Pois não, Madá. Esse tema é muito interessante. Essa semana atrás eu ainda estive palestrando para um grupo de gestores, líderes de gente e gestão. E a gente ainda falava desse mundo diverso e inclusivo. A gente fala segurança além do discurso e diversidade e inclusão tem que ser além do discurso. Entende-se que esse mundo diverso onde nós temos pessoas que elas podem ser o que é, esse mundo inclusivo onde a gente não é só convidar para a festa, tem que tirar para dançar também. É justo. É justamente isso. E você falou um tema muito importante. interessante que foi discutido em uma das outras lives aqui que é a questão dos grupos minoritários. Como que as empresas estão tratando isso? Então, às vezes um post é muito bonito de se ver. Então, o que a gente está fazendo é sair um pouco do discurso, sabe? Provocando isso na prática. Provocando mudança de mais de sete de crescimento para a liderança que não é fácil. A mudança de pensamento. A gente que vem de uma empresa tradicional, uma empresa familiar. Então, essa quebra, uma mudança disruptiva do nosso negócio onde a gente precisa trabalhar mesmo a diversidade e a inclusão das pessoas desses grupos minoritários é extremamente importante para os nossos negócios passando por metas corporativas de atingimento. Eu acho que a mudança que a gente tem vivido agora é muito importante para a gente. de novo, a pandemia traz um outro olhar, um outro viés para que a gente tenha um pensamento diferente, uma liderança diferente, negócios diferentes onde se importam com a temática social, a inclusão dessas pessoas, sejam PCDs, as mulheres no cargo de liderança. Quanto que isso é discutido, quanto isso é pesado para que as empresas possam tornar isso uma realidade. Então, acho que isso também é de suma importância para a negociação, pôr na mesa, discutir e trabalhar esse tema é extremamente importante para o cenário que a gente está vivendo. E pegando aí gancho do que você está falando, principalmente também a questão do conflito entre gerações, porque talvez nós estejamos vivendo a era em que mais pessoas de diferentes idades estão trabalhando juntas, não é? Porque a gente tem jovens, muito jovens, e ainda, felizmente, ainda temos pessoas com mais de 45 aí dentro de cargos estratégicos como gerentes, às vezes não. Mas existem conflitos, desculpa, eu como mentor, às vezes, atendo mentorados que falam, mas eu tenho dificuldade, né? O meu time tem jovens de 22 anos, eu não consigo lidar com eles, né? Porque o jovem de hoje é um jovem que eu adoro, que é questionador, perguntador, não aceita qualquer coisa, e nós estamos também vivendo, e você deve acompanhar bem isso, não é uma insubordinação, né? Mas ele faz aquilo que ele é pago, ele não faz a lei, porque ele é o jovem de hoje. como é que os mais velhos podem lidar com tudo isso, já que a gente está falando de inclusão, de liderança humanizada? Isso não é um conflito, não pode ser um conflito entre gerações, né? Eu entendo que isso é uma somatória de conhecimentos, né? A juventude, ela vem com uma gama diferente, uma garra diferente, digo, que traz mais vitalidade, também não significa que juventude está conexo à inovação, né? Então, essa questão da preparação dessa juventude, a necessidade que eles têm, a velocidade, logo entra como estagiário, já quer ser diretor, então, esse senso de urgência, também, a gente precisa trabalhar muito forte com a liderança e estar preparado para isso. Então, esse novo cenário que nós estamos vivendo de jovens que estão recém entrando no mercado, é um desafio diferente para que a gente possa se preparar. E eu acho isso extremamente saudável e importante para a gente, do processo de vista de maturidade, como que a gente lida com isso, o sentimento de urgência deles, tudo é para ontem, então, é muito interessante isso, ao mesmo tempo, nós temos profissionais mais maduros que trazem com si experiências e vivências de um segmento que é muito antigo no mercado, trazendo especialmente para logística transporte rodoviário, então, a experiência é um fator muito importante também dentro do nosso negócio. Então, para afindar, eu acho que é importante o momento de conciliar os dois conhecimentos, da maturidade, da juventude, trazer a garra, a determinação, a vontade de fazer, de acontecer, com a experiência e a maturidade da geração anterior. Eu acho que isso é bem interessante também. E se eu pudesse acrescentar, dentro da sua fala, é o tal do interesse genuíno pelas pessoas, tanto da parte de quem comanda, até mesmo de quem está sendo comandado, porque gostar de gente não é cargo, entender de gente não é cargo, é disposição e interesse. Eduardo, na questão da, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade? Vamos lá. Vamos lá. O Brasil está preparado para ser um país de fato, com características e responsabilidade nessa área? Mada, primeiro, eu quero trazer essa referência de me permita, o cuidado genuíno com as pessoas. Eu amo essa frase, né? Por ser de saúde e segurança, a gente tem que ter isso na veia, sabe? Cuidado com as pessoas, o olhar, o cuidado, permitir que as pessoas sejam o que realmente são dentro de um ambiente organizacional, permitir que tenham pensamentos diferentes, que discordem de determinadas posições, isso é muito saudável para uma companhia do ponto de vista de crescimento, de trazer ideias inovadoras, então, só essa pincelada que eu acho que é extremamente interessante para a gente fechar esse bloco. Trazendo agora para o tema sustentabilidade, é uma tendência ou é uma determinação mundial? As empresas que não estiverem preparados para essa temática de sustentabilidade ESG, que é ambiental, social e governança, engloba uma série de fatores, realmente elas podem estar fardadas ao fracasso aqui, daqui a uns anos. Então, as empresas brasileiras estão tendo uma pegada muito especial, especialmente as grandes companhias, que ditam tendências e acabam puxando numa cadeia de negócios seus fornecedores, questão de sustentabilidade é uma temática, uma agenda que não deve ser deixada para amanhã, desde a questão ambiental, de poluição, a busca de novos combustíveis, a questão de preservação ao meio ambiente, isso não é romantismo, isso não é romantismo, isso é para agora, e de novo, trazendo a referência da pandemia, trouxe uma disruptura muito grande entre 2019 e 2020, onde vários CEOs assinaram tratados e realmente tratar essa temática, essa agenda com a maior seriedade possível, trazendo por viés social, tanto a questão de inclusão, diversidade que a gente falou agora há pouco, mas também os programas sociais, a inclusão, o trabalho digno para os trabalhadores, a questão do trabalho escravo, trabalho infantil, isso são coisas que não devem fazer parte do mundo organizacional para essas empresas que requerem. e por fim, a governança que dita todo de um sistema de gestão da companhia, como que ela está se organizando, de que forma que ela se apresenta para o mercado e o mercado financeiro, junto com os títulos temáticos aí, os títulos verdes, que é um tema muito técnico, mas também serve para ilustrar, puxa essa tendência das empresas que, como eu disse, é um tema urgente, é um tema emergente, que deve ser tratado com a prioridade que merece desde já. Então, as empresas precisam estar organizadas e já se preocupar com essa temática dentro da sua agenda, especialmente dentro de um planejamento estratégico. Se você não inclui essa temática dentro do seu planejamento estratégico, fatalmente, você vai ser tardio na tratativa desse assunto que, no meu modesto entendimento, é prioritário nesse momento. O Eduardo toca em dois pontos bastante importantes, né? Primeiro, da agenda, manter isso como um assunto importante para toda organização. E, dois aspectos que eu queria comentar aqui, que você falou e eu considero muito importantes. Nós estamos em 2022 e ainda vemos, infelizmente, trabalho infantil e vemos trabalho escravo. é triste, né? Porque nós estamos numa era de uma evolução fantástica, em termos de tecnologia tão absurda, né? De entendimento, hoje o conhecimento, tudo que você quer, você tem à sua mão e a gente vê ainda esse tipo de situação. Outro dia, eu estava falando com uma empresária que eu atendo e a gente discutindo, eu falei, por que você não começa certo? Porque se vai começar, já começa certo, porque lá na frente você vai ter que fazer. Anyway, né? Vai ter que fazer. Mas a pergunta específica, Eduardo, para você é nesse sentido, né? Como que principalmente os médios empresários, né? De pequena a média empresária, você como mulher, qual é a dica, qual é o conselho que você pode dar para que se cuide desses dois assuntos com mais carinho, né? evitar o trabalho infantil, evitar o trabalho escravo, né? Como é que você orienta as pessoas, né? Em relação a tudo isso. A gente precisa ter esse cuidado muito forte, como cidadãos, especialmente. Primeiro, mandar que isso, do ponto de vista trabalhista, isso é terrível, né? Você vê, na sua cadeia produtiva, na sua cadeia de custódia, de negócio, você tem um envolvimento da sua empresa com uma denúncia grave, com uma notícia dessa extremamente... É um transtorno gigantesco para a imagem da companhia. Então, o que eu recomendo para os médios empresários ou para os pequenos empresários, porque os grandes já estão saindo na frente, comecem, comecem de algum lugar, comecem preocupados com a sua governança, com a forma que você está tratando as temáticas e que forma que você está estruturando o seu canal de denúncia, a sua área de compliance, a sua área de ética, como que você está divulgando os seus balanços, os seus indicadores de negócio, os seus resultados financeiros, né? De que forma que você está tratando a temática social e não só para a sua cadeia de custódia, dentro da sua própria casa, a saúde e segurança do seu trabalhador, né? A saúde mental que está se falando muito, síndrome de Bornauer, né? Trazendo para esse viés ambiental, você é eternamente responsável pelo resíduo que você produz, então faça o mapeamento daquilo que você está gerando como resíduo, como potencial poluidor dentro da sua cadeia produtiva para que você comece de algum lugar. É um tema muito técnico, mas o mercado hoje proporciona uma série de consultorias, né? Que pode facilitar esse início. Não é fácil. Muita coisa é muito nova ainda para o SD, mas é uma coisa que tem que ser começada a trabalhar, a questão das emissões, né? Emissões de poluentes, gases de efeito estufa. Então, a preocupação com o mundo, com a temática SD e com a questão ambiental, ela mudou de patamar. Então, a minha recomendação, se caso aceitem, comecem, comecem, porque o futuro já chegou. Eduardo, acho que a gente já está quase finalizando o nosso tempo, mas eu não posso deixar de perguntar, o meu diretor já avisou aqui o tempo que eu tenho, mas temos tempo ainda para fazer uma pergunta muito importante. Nós estamos em setembro, setembro amarelo, e eu sei que você tem uma formação na área que envolve também essa questão de saúde, e a gente sabe que, por exemplo, depressão é um dos índices grandes de afastamento do trabalho, né? Os problemas relacionados à saúde mental afastam bastante trabalhadores. No entanto, eu percebo que, por mais que se fale, ainda poderíamos falar mais, porque, infelizmente, muitas pessoas não pedem ajuda, né? E o cuidado com a saúde não é, principalmente, quando o colaborador, né, está dentro de uma organização, não é só dele, é também do nosso olhar cuidadoso, de perceber, e muitas vezes algo não está bem ali, e que aquela pessoa talvez não vai pedir ajuda, mas cabe a nós, né, estarmos com o olhar atento. Eu queria que você comentasse, principalmente, essa questão de saúde mental, como cada um deve, como líder, principalmente, né, tratar os seus colaboradores nesse, o que vai além, como você disse, do discurso. Madá, de novo, cuidado genuíno com as pessoas, né, a gente precisa estar muito atento a comportamentos, a forma que a gente dita as coisas, a forma que a gente trata, de novo, traz para a temática esse dia, a questão de assédio moral, de que forma que o líder está impondo as suas decisões, de que forma que ele está tratando, a forma de cobrar, então, apesar do nosso tempo estar esgotando, eu quero deixar um recado muito importante para você, empresário, para você, microempreendedor, saúde do seu trabalhador não é um custo, né, a saúde do seu trabalhador é um benefício, invista nesse benefício, invista na saúde do seu trabalhador, esteja atento a esses afastamentos, existem meios técnicos de acompanhamento, invista forte na sua área de saúde, ocupacional, no monitoramento do afastamento desse trabalhador, que com certeza você vai ter resultado extraordinário, vai trazer por consequência o aumento de clima da sua empresa, né, o salário que a gente chama o salário emocional, a satisfação de estar ali no ambiente coletivo de trabalho, então, esteja atento a esse assunto, né, a discussão é extremamente importante, tanto que foi intitulado esse mês de setembro amarelo, que é um mês que precisa ser discutido esse assunto e a saúde mental do trabalhador é um tema que realmente precisa estar em pauta, tá? E só para finalizar também, acho que cuidado tem a ver com respeito, né, porque se você respeita o outro automaticamente, e aqui só para ilustrar, muitas pessoas me procuram e me contam o que acontece, enfim, mas só para ilustrar uma coisa, Eduardo, que aconteceu com uma pessoa que eu conheço recentemente, se afastou porque não estava bem foi ao psiquiatra, e como ele teve um afastamento por ter passado no psiquiatra, o que a empresa resolveu fazer? Que é o caminho mais fácil, né, para quem não quer cuidar, demitiu. Demitiu, é uma pena, né, é uma pena, é um momento de acolher, é um momento de observar, é um momento de se colocar à disposição, é o que a gente falou no começo dessa conversa, uma liderança humanizada, e é neste momento que a empresa tem que estar disponível para o trabalhador, se colocar à disposição e estender a mão para que faça realmente diferente. Quer deixar algum recado final, além de tudo que nós já falamos hoje, um recadinho final, a palavra está com você. Nossa, passou super rápido, eu nem imaginei que pudesse ser tão rápido, agradecer o convite, me sinto realmente honrado, Gilberto, obrigado pela coordenação, Madá é uma amiga muito querida, é muito rápido falar de uma temática tão grande, a CCMAQ e sustentabilidade é um tema muito urgente, emergente, que está tratando no meio organizacional, segurança é um dos pilares de qualquer organização, então, tenham esses temas dentro da agenda das vossas empresas, e contem comigo para que for necessário, tenho meus contatos, me coloquem à disposição para qualquer necessidade, desejo sucesso a todos, um forte abraço. Muito obrigada, realmente passou muito rápido, eu ficaria falando com o Eduardo aqui mais umas duas horas, mas infelizmente o tempo acabou, e você já sabe, ficou com alguma dúvida, tem os contatos do Eduardo, tem os nossos contatos, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, depois eu passo para o Eduardo, se ele obviamente não tiver tempo, com certeza não vai ter de olhar os comentários, mas eu passo para ele, e eu tive a honra de conversar hoje com o meu querido amigo Eduardo Elias, mais do que gerente corporativo de SSMAQ, da Expresso, no Ipomuceno, é um ser humano, de um coração gigante, que tem um trabalho social, que aí a gente conversa outro dia sobre isso. Muito obrigada, Eduardo, e para você, vitrineiro, vitrinalta, um beijo grande, papo em alta, volta todas as quintas-feiras, 20 horas, aí com você. Um beijo e até lá. Valeu, um beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau.